Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Aquela foda caprichada, sussurrada no pé do ouvido Dá para aquelaイzôcar nicola, você rebolando, perdendo o juízo Então se adorou via rebola, então vem na continuação Penetra, penetração Quando vai por cima ela é muito foguenta, ela vai de lado, ela não se assanha Vai mulher daquele jeito, cuja tropa gostoso te ponha Vai mulher daquele jeito, cuja tropa gostoso te ponha Vai surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Vai surra de pau Surra de pau, surra de pau na piranha Vai surra de pau na piranha Surra de pau na piranha Ela vai abaixando, ela vai levantando até o dia clarear Minha piroga já tá muito dura pra você vir ebola Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Seja no frio ou no calor, ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha e tá afim de carrozada Soca a buceta da sala desgraçada Toma a pica, toma a vara Soca a buceta da sala desgraçada Toma a pica, toma a vara Soca a buceta da sala desgraçada Toma a pica, toma a vara Então parabéns de palhaçada Vai, desça a buceta dos cara Desça a buceta, 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 buceta dos cara Soca a buceta da sala desgraçada Toma a pica, toma a vara Soca a buceta da sala desgraçada Toma a pica, toma a vara Toma a pica, toma a vara Toma a pica, toma a vara Eu desci de novo Aí cê gosta, né? Meu mano DJ VS, aí Respeita esse nome aí, caralho Toma a pica, toma a vara